A gente volta agora a conversar ao vivo com o Rafael Cabral, que está lá na Delegacia de Boa Viagem, falando sobre a queixa de racismo que o motorista, daquela confusão com uma mulher no estacionamento do Shopping Rio Mar, pois ele está prestando essa queixa na Delegacia de Boa Viagem. Ô Rafa, fala aí pra gente então como é que foi essa história, você já deu um detalhe inicial e quem é que você entrevistou? Eu entrevistei o motorista de aplicativo e a advogada dele. Antes de eu chamar a entrevista dos dois, Edu e Eli, deixa eu falar sobre uma situação que chegou até a nossa produção. Por meio do WhatsApp da TV Tribuna, 973071315, foram enviados vídeos em que mostram a estudante, a que se envolveu na confusão com o motorista de aplicativo, se envolvendo em outra confusão na noite de ontem. Segundo esses vídeos, e a mulher que está gravando, foi em uma galeria, onde tem um salão de beleza, bem perto da casa onde ela mora. Essa galeria fica na Avenida Engenheiro Antônio, desculpa, Domingos Ferreira, aqui no bairro de Boa Viagem, e aconteceu na noite de ontem. A gente tem uma matéria mostrando o que a mulher que está filmando, narra, e mostrando a própria jovem durante essa confusão. Vamos acompanhar. Eu não estou discutindo você não, tá? Ela falou para você. Eu não estou discutindo você não. Eu não estou discutindo você não. Eu não estou discutindo você não. Ela me xingou de... Me chamou de... Você me chamou de doida. Eu tenho ansiedade. Eu tenho uma própria depressão. A dona do salão me chamou de doida. As imagens enviadas para o WhatsApp da TV Tribuna mostram uma discussão entre uma jovem, a mãe dela, e a dona de um estabelecimento em frente a uma galeria. Eu acho que eu não estou agindo errado não, né? Defender ninguém não, né? Eu estou na porta do meu salão. Isso aqui tudinho é loja, senhora. Isso aqui tudinho é minha loja. Eu arriei a porta, mas essa loja aqui toda a gente está na frente. É restaurante. É restaurante. Isso aqui é restaurante. Eu vou filmar, estou na frente do restaurante. Eu vou filmar, estou na frente do restaurante aqui, ó. Olha, veja bem. Eu não sei qual é a sua loja. Você sabe o que é essa? Agora você está na frente dela. E me escolhe a mão na frente dela. Tá certo? Eu filmei a loja e filmei você. Estou falando aqui com o comissário. Viu? De acordo com informações, a discussão teria ocorrido depois de uma briga entre mãe, filha e o pai, que tem dificuldades de locomoção. A gente veio ajudar o senhor. Ela estava se desgredindo com as peças dessas. E a culpa disso aí, tudo é minha. Na narração, o idoso afirma que os desentendimentos entre mãe, filha e o pai são constantes. A mulher que aparece no vídeo é uma estudante de direito que, no mês passado, se envolveu em uma confusão com um motorista de aplicativo no estacionamento do shopping Rio Mar, no bairro do Pina. Testemunhas gravaram a briga, que foi divulgada na internet e virou caso de polícia a partir de duas versões. Ela afirmou que, junto com o pai, foram vítimas de agressão por parte do motorista. Já o motorista denunciou que foi vítima de racismo. O que é o motorista? É o motorista? E, desde cedo, a nossa produção, Melido, tenta contato com estudante de direito, mas, infelizmente, até o momento, não tivemos retorno. O objetivo era dar a oportunidade de ela explicar o que, de fato, aconteceu durante essa confusão. Agora, sim, vamos ouvir a entrevista do motorista de aplicativo e da advogada dele sobre o depoimento que foi prestado aqui na Delegacia de Boa Viagem. Vamos acompanhar. Vim ser ouvido sobre o crime de injúria racial que sofri pela mesma lá do incidente lá do shopping. Você prestou uma queixa e hoje foi chamado para prestar depoimento. Durante o depoimento, você explicou para a equipe da Polícia Civil se tinha ou não testemunha para confirmar que realmente foi chamado por aquele nome, pela vítima? Sim. Desculpa, pela estudante? Sim, sim. Tem as testemunhas e tem a filmagem do shopping que mostra toda a agressão que foi sofrida por mim. E tem testemunhas que ouviram o nome que ela te chamou? Isso. Tem testemunhas que ouviram quando ela gritou esse nome comigo. Como é que está a tua vida, Francisco, desde o dia do ocorrido até hoje? Desde o dia do ocorrido até hoje estou sem trabalhar. A plataforma me bloqueou, a 99 Pop. Quando foi agora no domingo, a Uber também me bloqueou, sem ter nada a ver com o caso da 99. Também me bloqueou e eu estou sem trabalhar por conta disso. Isso está sendo um transtorno enorme na tua vida, né? Isso, isso. Porque eu tenho carro para pagar, tenho família e agora complicou para mim, né? Eu acabei de tirar o carro e ficou complicado, está pesado para mim agora. Estou aí com a ajuda aí da família, da esposa, para poder se virar. O celega ter sido vítima de racismo. O que é que você espera que a polícia faça com relação ao jovem que praticou esse crime? Espero que a polícia tome providência, né? Porque não pode ficar assim. Há indícios que ela faz isso com muita gente. Várias pessoas me procuraram falando que já tem B.O. contra ela, que tem imagens contra ela. Eu até trouxe algumas imagens aqui, onde ela agride o pai dela ontem. Isso foi ontem à noite. Eu trouxe essas imagens aqui também para o pessoal ver quem é ela. Muita gente chegou na rede social para me discriminar, para falar que eu estou errado, sem ter escutado o outro lado, sem saber quem é a pessoa. E sobre essa queixa de racismo prestada pelo motorista de aplicativo contra o estudante, a equipe da delegacia aqui de Boa Viagem ainda deve chamar outras testemunhas para concluir o inquérito. Então ele saiu daqui bem abalado, está triste, doe ali, isso porque perdeu o emprego. E era por meio do transporte de aplicativo que ele conseguiu uma renda extra para sustentar a família. As investigações continuam aqui na delegacia de Boa Viagem. Ô Rafa, Rafa Cabral, eu sei que a gente está ao vivo, ao vivo é ao vivo mesmo. Você entrevistou também a advogada, né? Porque, veja só, gente, são duas coisas que se separam, né? Assim, envolvem a mesma pessoa, mas se separam. Uma coisa é o motorista ter ido na delegacia hoje para falar da história do crime de racismo, tá? Então, essa é relacionada àquela situação que aconteceu no Rio Mar. Aquela outra situação que você viu aí é uma situação que a gente recebeu no nosso WhatsApp aqui da TV Tribuna. Vídeos que mostram a mesma mulher se envolvendo em uma outra confusão. Então, a ligação das duas coisas aí não é com relação à queixa que ele prestou hoje. Mas sim porque é a mesma pessoa envolvida em uma suposta outra confusão, segundo essa denúncia. Ô Rafa, primeiro falando da parte da delegacia, você conversou com a advogada dele também, né? E ela falou sobre esse procedimento da queixa de racismo que ele prestou, não é isso? Exatamente. Ela explicou o que foi falado durante o depoimento e quais serão os próximos passos. A gente tem a advogada aí para soltar, ela explica bem direitinho. Tem várias provas que comprovam que ela é uma pessoa violenta e que ela já está acostumada a fazer isso. Não só no shopping Rio Mar, onde ela é figura conhecida, mas supermercado extra, enfim. Ela também reforçou que o cliente, o próprio motorista de aplicativo disse que tem consciência de que errou ao bater na jovem. O que ele quer é que os fatos sejam esclarecidos e que a estudante penalizada pelo crime de racismo. Edu e Eli. Valeu, Rafa. A gente vai tentar salvar aqui mais umas partes do depoimento da advogada, ela falou bastante. Mas, Rafa, brigadão aí, acompanhou tudo desde de manhã, né, Eliane? E aí tem as imagens aí, só para pontuar, porque o pessoal pode ter ficado confuso, mas duas situações diferentes, tá? A Rafa estava falando aí do depoimento e essas imagens que você está vendo aí, repito, foram enviadas para a gente. E aí, troca até o GC aí, que é a nova confusão, essas imagens que foram enviadas para o nosso WhatsApp mostram uma suposta outra confusão que teria envolvido essa mesma estudante de direito. Também teria discutido com o pai, né, como foi explicado e tal, em frente a um salão de beleza em Boa Viagem. Tem até o som, pode botar o som aí um pouquinho também. Isso é outra confusão de outro caso, né, Eliane? Só para deixar claro. É, para a gente não confundir, são duas situações diferentes, mas com a mesma pessoa. E aí, tudo isso foi apresentado, não é? Pela advogada. Isso. E vai ser levado em consideração, claro, certamente, na investigação. É, a gente tentou, voltamos até dizer isso, tentamos entrar em contato, entramos em contato, na verdade, tanto com a estudante de direito como com a advogada dela, só que nenhuma das duas nos respondeu. Mas o espaço está aberto. Se ela quiser falar aqui no programa ainda hoje, tanto sobre a queixa de racismo que foi prestada pelo motorista, quanto sobre essa nova confusão aí, ter envolvido ela, ter envolvido, acho que a mãe dela, o pai, enfim. As portas estão abertas aqui, né, Eliane? Exatamente. A gente volta nesse assunto, a gente tem acompanhado e tem repercutido muito nas ruas, né, nas redes sociais também. E aí a gente está aqui à disposição, claro, para dar esse espaço, que desde o início a gente tem tentado esse contato, né, com ela e com a advogada também. E separando bem a história da agressão também contra a mulher, né? Que é também uma coisa diferente que não tem justificativa. O cara agrediu a mulher e tem que responder por isso. Exatamente. Ele disse que está arrependido, mas enfim, fez. E é por isso que é importante pensar bem antes de agir, porque o arrependimento já não serve mais de nada. Verdade, Eliane. Verdade, verdade. A agressão foi... aconteceu, foi efetivada.